Música Música 4 de 6 horas já fiz quem E a malandrada acelera E a banditagem na quebra Noite na norte demorou Várias motocas na calçada Bancadão no porta-mala Bocado de quebrada Onde o chicote estrala Aqui na norte Salve, suave, é nóis Na paz do que trai Nós mesmo já solta a voz Lá do JB, aqui mesmo na caixueirinha Ideia pra frente na mente Seguindo a linha Fuga nos pilantra e nos coxinha Que tinha maldade minha Farol apagado e nem viu como nós vinha ou foi Esse tá perdido aqui no boi Malhado, cimento, bloco, chá piscado Em cima o telhado É tudo igual, hein? Vai me achar onde? Madrugada, gangueiragem Tamo andando só de bonde É bandidagem que haja adiante Noite contagiante Deixa a entora ao falante Que é nós que tá tocando Igual um diamante A lua ilumina no plano Casa verde alta, lausana e limão Peri de periferia, Elisa Maria morrão Criaca não é curtição Criaca medo mó frusão Nós raspa mesmo de fusão Lenda mó só de esvação Bate seis horas, já pisquei É o mundo ficando E a malandrada acelerar E a bandidagem da quebra Noite na norte demorou Bate seis horas, já pisquei É o mundo ficando E a malandrada acelerar E a bandidagem da quebra Noite na norte demorou Então firmou tu, nem precisava chamar Noite na norte, eu tô sempre em todo lugar Cobra criada da ZN, eu vim sem dar goela Língua fiada, se duvida, pergunta pra ela Maloqueiragem de rua Malandragem, velha guarda Que os otário recua Bandidagem, loucura Cabeiragem, viatura Filantragem também tem Só que esses daí não dura Querosina é fartura Tem beijo e whisky escocês E dependendo do grau A gente até fala inglês Rolê de golfe na quebrada É zica, os de mil e cem estica Um sorriso dá a dica Em qual que ela se identifica Rolê no JV, Vila, Medeiros, Truco, Uruvi Novo Mundo, Sabrina, Vila, Ed e Peri Várias quebradas eu represento Vários vagabundo Noite na noite é sinistra Bem-vindo ao meu mundo Bate seis horas, sabe quem? É o bando pipando E a malandrada acelerar E a bandidagem da quebra Noite na norte demorou Essa pessoa na noite é bandidagem Conte a noite toda Sou na norte é bandidagem Conte a noite toda Sou na norte é bandidagem Conte a noite toda Sou na norte é bandidagem Conte a noite toda Sou na norte é bandidagem Conte a noite toda Sou na norte é bandidagem Conte a noite toda Tchau, tchau.